Nós precisamos ter investimentos na segurança pública mediante a aplicação de duas leis votadas em 2018. O Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo Nacional de Segurança Pública, são ferramentas imprescindíveis para que nós tenhamos alavancagem de investimentos na direção correta, medidas de qualificação, de aprimoramento da polícia, da ação do Sistema de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, claro, combater as causas sociais que levam à violência, sobretudo agora a recessão econômica, o desemprego, investir em escola, juntando as duas visões principais sobre segurança pública, nós chegamos ao caminho correto. É enfrentar as causas sociais e ao mesmo tempo qualificar a atuação das polícias mediante a aplicação dessas leis já existentes no Brasil.